Música Seu nome? Rafaela Rafaela, nesse desafio quantos quilos você quer perder? 4 ou 5 4 ou 5 quilos, tá gostando das aulas? Gosto muito Essa é a primeira vez que você participa? Não, terceiro desafio Nessa edição é o que você esperava as aulas? Eu achei diferente, por estar saindo aqui no módulo, fazer os pais na praça também Eu gostei bastante Nesse desafio é perca de peso e gorduras, como é que está a sua alimentação? Dessa vez eu não tirei nada, eu diminuí, estou tentando reeducar E também estou incluindo alguns produtos da abalagem, vamos ver o resultado Para quem quer qualidade de vida e quer emagrecer, você indica o desafio? Sempre, acho muito gostoso Música 12 de novembro, quem gostou do aulão aí? Música Desafio 12 de novembro, quem gostou do aulão? Música 12 de novembro, quem gostou do aulão? Música 12 de novembro, quem gostou do aulão? Música 12 de novembro, quem gostou do aulão? Música